Olá, muito boa noite. Você já está começando a assistir o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Chegou 18 horas, a gente entra no ar e fica conversando com vocês aqui até mais ou menos 18h30. Então vocês, e esse programa é um programa de utilidade pública porque quem faz as perguntas, quem faz o programa na realidade são vocês. Vocês mandam as perguntas e eu sempre tenho alguém aqui para responder as questões de vocês. Alguém que eu digo é lá na casa dele, no escritório dele, eu no meu e ele lá no escritório dele. Então graças a nossa equipe técnica, equipe da TVE, é que nós conseguimos manter esse programa no ar. Se você quiser fazer perguntas, vocês mandem as perguntas para os seguintes endereços que eu vou dizer para vocês agora. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é esse que está aí na tela e também pelo nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês aproveitem qualquer um dos dois e perguntem sem constrangimento. Se você tem alguma dúvida a respeito do que aconteceu no programa, se não entendeu muito bem a resposta, amanhã às 8h15 a gente repete o programa e você pode assistir novamente, tá bom? Então está. E se você quer assistir o programa ao vivo agora, você liga, você clica na página TVE ao vivo e fica assistindo o programa. Se não, daqui a um ou dois dias você assiste no YouTube. Lembrando a vocês que hoje eu vou falar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de trazer aqui o Dr. Pedro Verde. Boa noite, Dr. Pedro. Tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. E com você? Pior é tudo bem. Depois daquele programa maravilhoso que vocês fizeram para mim, eu só tenho que agradecer, porque as coisas realmente ficaram maravilhosas. E o Dr. Pedro parece que assistiu ontem o programa, não foi, Dr. Pedro? Ontem ou anteontem? Assisti. E gostou? Muito bonito. Merecida homenagem, Machadinho. Tá bom, muito obrigado. Dr. Pedro, deixa eu ler aqui a pergunta. O Nilson, lá de Novo Hamburgo, nos manda o seguinte recado. Adoro o programa, não perco um só consumidor em pauta. Muito obrigado, Nilson. Você que é um prazer para nós sempre estar apresentando o programa aqui, para que vocês, todos os telespectadores assistam, vejam e saibam e tirem todas as dúvidas que vocês têm. Tá bom, Nilson? Grande abraço para você. Dr. Pedro, vamos lá para a primeira pergunta, que é do Honório, que mora em Sapucaia do Sul. Tem um filho de 13 anos, fruto de um casamento que acabou faz 3 anos. Pergunto se todo o dinheiro que pago como pensão deve ficar com a mãe do menino, ou se pode colocar algum valor num depósito para ele. Pode, doutor. Bom, essa pensão, ela, muito provavelmente, ela foi fixada numa ação judicial, sendo um filho menor de idade, esses, ainda que seja acordo de pensão, ele tem que ser feito em processo judicial. Então, nesse processo, são avaliadas as necessidades dessa criança e é fixado um valor. Então, geralmente, assim, não é um valor que sobre, ou um valor que o pai possa dispor, quem paga possa dispor. É um valor que é apresentado pela genitora, no caso, com base nas necessidades da criança. Então, assim, a princípio, esse pai não poderia tirar deste valor, que me parece ter sido fixado judicialmente, para aportar num fundo. Mas nada impede que ele faça, em Paráelo, abra um fundo, uma poupança, uma poupança no nome do filho, que o filho só possa movimentar com 18 anos. Mas do valor que está fixado, não pode ser retirado um valor para salvaguardar, para uma, enfim, para fazer uma poupança futura. Bom, mas nada impede que, por exemplo, se ele paga 500 reais, vamos dizer, por mês de pensão alimentícia, nada impede que ele faça mais uma poupança de uns 100, 200, 300 reais aí, quanto ele quiser para esse filho, não é? Exatamente. Então, viu? Então, seu Honório, é isso. Se o senhor quiser fazer, pode fazer uma poupança para o seu filho. A dona Marisa... Ah, desculpa. Não, eu ia só fazer uma crédito, tá? A pensão que é fixada, a pensão que é fixada, ela é sempre o mínimo. A gente sempre diz para os nossos clientes. Os pais podem dar, além do valor habitado, o que quiserem. Os pais podem dar. A pensão estabelece o mínimo para as necessidades de educação, de moradia, de vestuário e de lazer. Daí, fora disso, os pais podem alcançar o que quiserem para os filhos. Ah, que bom. Então, isso aí já responde uma série de perguntas que nós temos aqui a respeito disso. Vamos agora para a dona Maria Silveira, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte... Eu fui casada por cinco anos, tive um filho e logo me separei. Fiquei morando com meus pais e herdei deles o apartamento onde moro, do qual tenho formal de partilha. Só me divorciei vinte e cinco anos depois, pouco antes de meu ex-marido falecer. Ele nunca pagou pensão alimentícia para meu filho e que hoje está com quarenta anos. Não consigo legalizar o apartamento, ou seja, pôr no meu nome, pois me dizem que o imóvel se comunica. Tenho setenta e seis anos, estou com câncer e quero deixar o apartamento para meu filho, que nada herdou do pai e que teve mais dois filhos de outras uniões. Ela pergunta a dona Maria Silveira o que ela pode fazer. Olha, sabe que eu tive que refletir um pouco sobre essa pergunta, porque são muitas informações e, por outro lado, eu precisaria de informações extras para conseguir responder a nossa telespectadora. Mas, eu acho que eu consigo dar uma auxiliada. Por favor. Se esse imóvel foi herdado, ele seria particular. Ele é exclusivo dela, portanto, a informação que passaram para ela, de que o imóvel se comunica com o ex-marido, ela estaria equivocada. Ela deveria conseguir, sim, regularizar essa transferência, até porque ela já estava separada, de fato, do ex-marido, que depois acabou falecendo. Então, mesmo que ela tenha vindo a regularizar, encaminhar, formalizar o divórcio dela, vinte e cinco anos depois, no momento em que separou, de fato, não tem mais, não existem mais a comunhão de bens nem os direitos sucessórios e esse marido não teria nenhum direito sobre nada dela. Mas, numa segunda leitura, vendo a idade que ela disse que está, existe a possibilidade dela ter sido casada pelo regime da comunhão universal de bens, que era o regime anterior a 79, 78, que era o regime padrão, que hoje é o da comunhão parcial de bens, antigamente era o da comunhão universal. Neste caso, este bem particular dela, recebido a título de herança da família dela, se comunicaria com esse marido. Então, é isso aí que ela tem que verificar, se o regime do casamento dela era o da comunhão universal de bens. Nesse caso, esse marido, esse ex-marido falecido, teria direito a 50% sobre esse apartamento, ou dependendo de quantos outros herdeiros existiriam, e ela teria que inventariar, então, para fazer a regularização registral. Então, o que eu sugiro é que ela tente essa situação, dela perguntar o porquê que se comunica, não sei com quem que ela está falando, se é com um tabelionato ou se é com um advogado, mas ela tem que perguntar porquê que se comunica. Se o regime é o da comunhão universal, do casamento dela, sim, ela vai ter que encaminhar, então, inventário desse ex-marido para encaminhar a regularização registral desse bem e culminar com o que ela deseja, quer deixar para o filho. Mas, se for da comunhão parcial de bens, então, a informação estaria equivocada, o bem não se comunicaria. Então, assim, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que verificar essa situação do casamento dela, em primeiro lugar. É, são coisas, né, do jeito de família. A dona Rosa mora em Alvorada. Ela diz o seguinte, meu sobrinho é filho único, faleceu e deixou um carro, quiçá, no nome dele. O pai dele não quer fazer um inventário para poder vender o carro. Além disso, depois de cinco anos, o empregador colocou ele e meu sobrinho, ele e o meu sobrinho, para a rua sem pagar nada. Os pais podem conseguir na justiça, sem fazer o inventário? É complicado, mas pode, doutor? Não, podem sim. O nosso sistema jurídico, ele tem alguns facilitadores em situações como essa. Se o único bem que ele tinha era apenas um carro, não precisa ser feito um inventário. Os herdeiros, claro, se estiverem de acordo, eu não sei quantos são aí, eles podem ingressar com um processo que se chama de, um pedido de alvará de venda. Eles vão encaminhar no judiciário um pedido de alvará, é uma autorização que o juiz vai dar para que eles vendam esse carro. E o fruto vai ser depositado na, enfim, em tantas contas, quantas forem o número de herdeiros. Ou um deles vai receber e eles vão partilhar o valor. E o mesmo vale para essa questão do crédito trabalhista que ele tem. Os herdeiros, os sucessores, eles têm o prazo de dois anos, que é o mesmo prazo que o trabalhador tem para reclamar direitos em face do seu ex-empregador. Então, eles têm o prazo de dois anos para ingressar em juízo enquanto sucessão. Não precisa ser ajuizado o inventário. Eles vão ser em sucessão de. A sucessão de fulano de tal vai ingressar em juízo e reclamar os débitos trabalhistas inadimplidos pelo empregador. E vão receber também na cota da participação de cada um. Só que todos têm que estar em conjunto e de acordo. Mas pode ser feito, os encaminhamentos podem ser feitos sem inventário. Doutor Pedro, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho o nosso intervalo aqui. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E você sabe que você pode mandar as perguntas para nós. Eu vou repetir até aí os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas. Pode mandar pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. As perguntas sempre são respondidas por ordem de chegada aqui. E às 8h15 a gente repete esse programa todas as manhãs aqui na TVE. Tá bem? Então vamos lá. Eu estou falando hoje de direito de família e sucessões e estou conversando com o doutor Pedro Verde. Eu tenho aqui uma pergunta do senhor Evaldo que mora na cidade de Rio Pardo. Tenho um filho que necessita de cuidados e tratamento especial. Ele ganhou o direito de receber auxílio do governo no valor de um salário mínimo. A justiça determinou, e daí ele coloca anteparente, sou separado, que devo contribuir com parte de meu salário para ele. Como estou passando por sérias dificuldades financeiras, pergunto se não posso reduzir essa pensão. Pode, doutor Pedro? Bom, o encargo alimentar ele sempre pode ser revisto. Tanto por quem recebe quanto por quem paga. Então, se esse senhor está passando por dificuldades financeiras e agora, no período da pandemia, a gente viu muitos pagadores de alimentos com dificuldades de honrar com o encargo fixado, ele pode sim encaminhar uma ação revisional de alimentos, que é o nome dessa ação, uma ação revisional de alimentos em que ele demonstra que o valor fixado está aquém das possibilidades, perdão, está além das possibilidades de pagamento dele. E o juiz vai decidir, mas tem que ser demonstrado. E o fato desse rapaz estar recebendo esse auxílio do governo não afasta o dever desse genitor de pagar, porque, como ele mesmo referiu, ele tem necessidades especiais. Então, se a gente presume que os gastos sejam maiores, exatamente pelas necessidades especiais, mas pode ser revisto, sim, manejando uma ação revisional de alimentos. Mas ele tem que provar que ele não pode pagar aquilo que está sendo determinado pelo juiz, doutor? Tem que demonstrar que está prejudicando o próprio sustento. O pai. Ah, sim. Ah, bom. Então, tá, viu? São as coisas do direito de família que eu gosto tanto aqui no programa, cada vez que eu apresento. Então, são coisas boas da gente tratar aqui. Boas, tristes, bonitas, alegres, todas, de todo, tem pra todos os gostos. A dona Giovânia, de Porto Alegre, diz o seguinte. Em novembro de 2018, entrei com pedido de pensão alimentícia. A audiência foi marcada para 28 de maio de 2019. Meu ex-marido não foi notificado por não ter sido encontrado. Pergunto se será marcada nova audiência ou se o caso será arquivado. E daí, doutor Pedro? Bom, um processo, ele só é arquivado quando não há, como a gente diz, impulso das partes. Quando as partes não movimentam o processo, não fazem requerimentos, não fazem pedidos. Então, esse processo não deve ser arquivado. É muito comum em processos de cobrança, de pensão, de fixação de pensão de alimentos, existir dificuldade em localizar os réus. Então, tem que seguir tentando até localizar, pedir auxílio dos órgãos, do judiciário, eles têm uma série de ferramentas que eles conseguem pesquisar pelos endereços para tentar localizar esse réu e aguardar para que ele seja citado e, após isso, vai ser marcada uma nova audiência. Geralmente, não se marca audiência enquanto não se localiza exatamente por isso, porque se não vai agenda audiência, a parte vai, comparece, e daí não citaram o réu. Então, apenas se não estiver sendo impulsionado pelo procurador, pelo espectador, o processo é arquivado. Mas, ainda assim, quando o advogado não movimenta o processo, a parte recebe uma correspondência em casa para que impulsione o processo. Às vezes, acontece alguma coisa com o advogado e a parte nem sabe. Então, assim, essa senhora, ela não precisa se preocupar porque o processo não vai ser arquivado sem que ela receba uma notificação em casa de que o processo está sem movimentação. Então, é assim que acontece, geralmente, claro, a não ser que ela tenha mudado de endereço, não tenha informado no processo, tem que ficar atento, sempre manter os endereços atualizados nos processos. Se tomar esses cuidados, o processo não vai ser arquivado. Doutor Pé, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui particular, uma pergunta minha aqui porque me vem na cabeça agora aqui. Tem uma audiência marcada para tratar de fixar os alimentos. Aí só a mãe comparece, o pai não comparece, mesmo tendo sido citado. O que acontece? O juiz dá o que a mãe quer, marca outra audiência, o que acontece? Geralmente, alimentos, como se presume que quem está pedindo alimentos precisa e a necessidade de quem precisa comprar comida, vestuário, ela é imediata. Então, geralmente, as ações de alimentos, elas, há uma fixação liminar que a gente chama, é concedida uma liminar. Então, os alimentos já são fixados antes mesmo de citar o réu. Mas, se nessa audiência, essas audiências, elas são geralmente para uma tentativa de acordo, de ajustar o valor, de acordo com as necessidades. Então, é de interesse de todas as partes comparecer para ter essa conversa. A gente sempre diz que é melhor as partes chegarem a um acordo do que um terceiro, que é o juiz decidir. Então, se o réu, respondendo especificamente a sua pergunta, se uma das partes não comparece, essa audiência pode ser remarcada, se for uma audiência de conciliação, se for interesse das partes. Se for uma audiência de instrução, aquela em que o juiz ouve, inquire, essa audiência é perdida, em prejuízo de quem não esteve presente. Mas, é porque existe mais de um tipo de audiência. Mas, elas podem, sim, ser remarcadas ou não, dependendo do caso. Mas, o direito de quem está pedindo alimentos nunca vai ser prejudicado pela ausência de um réu numa audiência. Isso pode ter certeza. que bom. Eu estava preocupado. Fiquei preocupado com o que o professor estava falando aqui. Comecei a ficar preocupado com as coisas e pensando nisso. Mas, que bom que eu tenho o doutor Pedro Verde aí para esclarecer todos os assuntos. A dona Mariana, ela mora aqui em Porto Alegre. Minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado. Somos duas irmãs que são solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em três partes, mas meu irmão não concorda. Peço uma orientação para saber se a casa pode ser vendida mesmo sem a concordância dele. pode o doutor Pedro? Poder pode, mas a única forma de vender um imóvel em que um dos condôminos que se chama um dos coproprietários não está de acordo com a venda é encaminhando uma ação de extinção de condomínio. É uma ação que vai requerer para informar que quer vender o imóvel que uma das partes não concorda. Esse imóvel vai ser avaliado, vai ser oportunizado que qualquer uma das partes adquira dos outros podendo ou querendo não são obrigados mesmo que possam comprar e se ninguém manifestar esse interesse o imóvel vai ser encaminhado para uma venda pública, um leilão, famoso leilão que ele vai ser disponibilizado para que terceiros comprem e o produto dessa venda judicial desse leilão vai ser dividido entre os três coproprietários da casa. É assim que funciona. Uma desvantagem como eu já comentei em outras ocasiões é que um leilão imóvel pode ser arrematado que se diz pode ser adquirido por até 50% do valor então é um prejuízo a todas as partes. Então sempre é melhor concordar e encaminhar uma venda particular. Que daí pode dar certo, né? Claro, com certeza. O senhor Rubens mora na cidade de Sapiranga. Minha filha de 21 anos foi casada legalmente. viveu durante quatro anos com um homem e tem um filho de um ano. Se separou quando estava grávida. O companheiro dela sempre ajudou no sustento do menino. Mas agora está morando no exterior. Ele colocou aqui entre parênteses na Alemanha. Ele não tem mais remetido qualquer valor para ela. ele não tem obrigação de mandar uma ajuda mensal? É a pergunta do senhor Rubens lá de Sapiranga, doutor Pedro. Claro, ambos os genitores, pai e mãe, tem obrigações no custeio, no sustento, no custeio da vida dos filhos. Então, se esse pai, independente do grau, da intensidade, do tempo dessa relação, se foi um namoro, se não foi, isso aí não interessa. Ele tem sim, ele tem obrigação. essa mãe vai ter que, como no caso anterior que eu referi, ela vai ter que entrar com uma ação de fixação de alimentos, porque me parece que ele ajudava, alcançava um valor, assim, de acordo de boca, nada formalizado, mas ela vai ter que entrar com uma ação de fixação de alimentos em face desse. Na verdade, quem ingressa é o filho, é o pequeno, é o menor, representado pela mãe, e para fixar esses alimentos e ele vai ser obrigado a pagar esse valor. Mesmo ele estando morando na Alemanha? Claro, com certeza, vai demorar um pouquinho mais talvez para citá-lo, me parece que se ele viajou e parou de pagar, ele está se aproveitando exatamente da dificuldade de ser localizado para não pagar os valores, mas existe um mecanismo sim de citação no exterior, demora um pouco mais, mas existe sim. E daí ele é por precatório, como é que se diz? É rogatório, a precatória é isso, é quando vai em outra cidade ou outro estado, quando é para o exterior é carta rogatória, é uma citação que vai para o exterior. Dr. Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa e dar as explicações que os nossos telespectadores pedem. É sempre importante a gente saber que direitos a gente tem. Mais uma vez, Dr. Pedro, as portas ficam abertas aqui, sempre que o senhor quiser me telefone e diz olha Machadinho eu vou aparecer aí, então não tem problema nenhum. Tá bom? Muito obrigado. Tá de nada, doutor. Vamos falar amanhã sobre direito previdenciário. Estarei aqui a partir das 18 horas. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti